Olá pessoal, eu sou a professora Zoraide e nesse vídeo nós vamos tratar das atividades financeiras do Estado. Lembrando que, conforme a Lei 4.320 de 64, o conceito da função do Estado é a realização da satisfação das necessidades públicas. As necessidades públicas são a intervenção do Estado para suprir as necessidades coletivas. O Estado atua na atividade financeira de forma a gerir a aplicação de recursos financeiros necessários para a realização do bem comum. A partir disso, a gente vai ver que a atividade financeira do Estado envolve todas as finanças públicas e diz respeito ao conjunto de operações. Qual é esse conjunto de operações? É esse controle das entradas de receitas e saídas, que são as despesas públicas. É o controle realmente da aplicação dos recursos. Então, a gente vai ver que esse conjunto de operações, a gente tem a receita pública, a gente tem a despesa pública, a receita pública é a obtenção dos recursos, a despesa pública é o dispêndio desses recursos. Também a gente pode vir a ter o crédito público, que é o quê? É a criação de novas receitas. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente no vídeo como que se dá essa criação dessas receitas. E dentro disso, a gente tem a gestão, que é o quê? Que é o próprio orçamento público. Então, dentro de tudo isso, desse conjunto de operações, há a necessidade dessa gestão, que é a gestão do orçamento público. Então, a partir disso, a gente vai ver que o orçamento público é composto de receitas públicas e despesas públicas. Quais são as receitas públicas? As receitas são a arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. As despesas públicas são os gastos para manter o funcionamento do setor público, como gastos sociais, que comportam serviços públicos na educação, segurança, salento básico, e entre outros recursos que cabem ao governo devolver ao cidadão. E aí a gente vai ver que dentro disso, se a gente tiver mais despesas que receita, nós temos um déficit orçamentário. E a partir disso, a gente vai ver aqui os principais tipos de déficit orçamentário, porque a partir desse conceito de déficit orçamentário, a gente vai ver como que o governo pode vir a suprir esses déficits e aumentar as suas receitas. Então, o déficit primário, ele define como elevadas despesas não financeiras. Então, o que ele é? Ele é os tributos menos os gastos, mas, na verdade, ele é os gastos muito maior do que os tributos. Então, a gente tem aí realmente um saldo negativo, que é esse déficit primário. Já o déficit nominal, a gente vai ter que considerar os juros da dívida, ou seja, o tributo menos os gastos, mais a dívida pública. Ou seja, se o governo anteriormente, no ano, digamos assim, no ano de 2021, ele teve um déficit de milhões, ele vai ter que cobrir esse déficit total, mais a taxa de juros. Então, aí a gente tem o déficit nominal. O déficit operacional, ele é igual ao déficit nominal. A única coisa é que ele retira a correção da moeda do câmbio e da dívida pública. O déficit de caixa omite as parcelas do financiamento do setor público, do sistema bancário, bem como fornecedores e empreiteiros. E, a partir disso, a gente vai ver como que se dá a necessidade de financiamento do setor público. Então, a gente tem necessidade de financiamento do setor público, que é considerada o resultado da diferença entre receitas e despesas, pelo qual ocorrem mais despesas, causando desequilíbrio, por sua vez. Então, a gente tem aqui o déficit orçamentário. Então, existem realmente as duas formas de medir esse déficit, essa necessidade de financiamento. O primeiro é o conceito, lá, realmente, de déficit nominal, que a gente tem já anteriormente lá. Então, esse déficit nominal, que seria a correção monetária, aquele saldo que ficou anteriormente, mais a correção monetária. E o conceito de operacional, onde a gente deduz a correção da moeda e do câmbio. Esse conceito aqui de operacional, hoje, ele não é muito utilizado. A gente vem muito mais para o conceito nominal, de déficit nominal. Vamos ver um pouquinho mais para frente, então, aqui, como que a gente vai realmente suprir essa necessidade de financiamento do setor público. O governo pode financiar seu déficit da seguinte forma. Emissão de moeda. Então, o governo vai, realmente, tomar dinheiro emprestado ao Banco Central. Isso corresponde à emissão de moeda com a expensão da base monetária. Então, isso aqui, gente, foi feito muito lá em 1980, 1990. Por quê? Porque pode causar pressões inflacionárias. Então, foi realmente um período de pressões inflacionárias. Hoje, a gente não utiliza muito aqui desse recurso. Então, não se tem, realmente, aqui, essa emissão de moeda. O que nós temos mais hoje é venda de títulos da dívida pública ao setor privado. Então, o governo troca títulos por moeda que já estão em circulação. Como é que ele faz? Ele simplesmente lança títulos no mercado, ele vende esses títulos, ele vende esses títulos, e, a partir dessa venda desses títulos, ele arrecada mais recursos, ele arrecada mais dinheiro. Ou seja, lógico que há determinada taxa de juros, que é o que a gente conhece como a taxa Selic. A taxa Selic, e aí a gente tem vários tipos desse aqui dentro de vendas de títulos públicos, é com base na inflação. A gente tem títulos da dívida pública de vários formatos aqui. O que é importante a gente pensar? Que, no caso do superávit, o governo gasta menos do que arrecada. Então, geralmente, o governo vai ter uma boa arrecadação de tributos, e ele também vai gastar menos. Os gastos dele vão ser menores. Então, o superávit seria um aspecto fundamental para deduzir a dívida. Então, muitas vezes a gente tem que pensar assim, se naquele ano, como eu falei para vocês, 2021, o governo teve uma dívida acentuada, o excelente, o melhor, seria que em 2022 ele incorresse num superávit, principalmente no superávit primário, que é o quê? Que é os gastos menos os tributos. Então, esses gastos bem reduzidos e os tributos elevados, para que tivesse realmente um superávit e corrigisse o déficit, não só o primário, como o nominal. E aqui, gente, só na nossa biografia básica, a gente se vê nas próximas disciplinas. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma